Aplausos Teus cabelos cheiram a flor de mangueira Teu beijo tem o sabor da manga do meu quintal Teu olhar é cristalino como água de cacimba Solta o sol do meio-dia, nossas roupas no varal Teus cabelos cheiram a flor de mangueira Teu beijo tem o sabor da manga do meu quintal Teu olhar é cristalino como água de cacimba Solta o sol do meio-dia, nossas roupas no varal Quando tu dança, mexe, remexe, balança Meu coração faz festança, te vejo tão natural Quando tu dança, mexe, remexe, balança Meu coração faz festança, te vejo tão tropical Quando tu dança, mexe, remexe, balança Meu coração faz festança, te vejo tão natural Quando tu dança, mexe, remexe, balança Meu coração faz festança, te vejo tão tropical Teus cabelos cheiram a flor de mangueira Teu beijo tem o sabor da manga do meu quintal Teu olhar é cristalino como água de cacimba Solta o sol do meio-dia, nossas roupas no varal Teu beijo tem o sabor da manga do meu quintal Teu beijo tem o sabor da manga do meu quintal Teu olhar é cristalino como água de cacimba Solta o sol do meio-dia, nossas roupas no varal Quando tu dança, mexe, remexe, balança Meu coração faz festança, te vejo tão natural Quando tu dança, mexe, remexe, balança Quando tu dança, mexe, remexe, balança Programa Glória Rios e você Boa tarde, prazer grande estar aqui Eu coloquei essa música em homenagem aos meus amigos Que nos conhecemos na Rádio Atual Nessa época que eu gravei essa música Roupas no varal Minha e César Fontes Um bom compositor, maravilhoso E em homenagem a esses meus amigos que estão aqui hoje me visitando Coloquei essa música Cadê o Maurício Cardim? Cadê ele? Maurício Cardim E hoje, hoje está quente São Paulo, viu? Nordeste Pensei aí do Maranhão, do Piauí, do Ceará Aqui está quentíssimo Nossa senhora Mas está gostoso Mas está gostoso O importante é estarmos vivos Fazendo o que a gente gosta e sendo feliz Quer vir agora, Maurício, ou depois? É, então está bom Então vamos começar com música Música boa, bem feita Música Que você vai querer ouvir outra vez E aqui a Nélia Maria fotografando E Maurício Cardim O fotógrafo dos artistas Esse menino que está anos e anos Na batalha É uma graça Obrigada por ter vindo, viu Maurício? Daqui a pouco você entra aqui Eu vou chamar agora meu amigo querido Que eu conheço desde a Rádio Atual Advogado Compositor Cantor Apresentador Tem um programa de rádio maravilhoso E agora com vocês Calisto Reis Vem pra cá, Calisto Obrigada gente Vamos ligar Oi Glória Teus cabelos cheiram a flor Branquinhos Obrigado Glória É um prazer muito grande estar aqui no seu programa Os companheiros Vovô Amaral Equipe da TV Amaral Uma TV que alcança o mundo É muito gratificante estar com você, meu amor Desculpa, viu? Imagina, imagina É que o calor faz até tossir Imagina E o que você anda fazendo Além de cantar É, só cantar Só cantar Cantando Por enquanto estou fazendo um novo CD E estou me dedicando mais A essa gravação Ao rádio E a gravação E essa gravação desse novo CD Vamos mostrar pra esse pessoal Calisto Reis Vamos ouvir Vovô Amaral Obrigado galera Música 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 Abro uma leve das paixões que vem de dentro Tô vem chegando pra brincar no meu quintal Música No teu cavalo No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento Música E o sol parando nossas roupas no baral Música 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 Tu vem Tu venha Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu viria numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurro no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu viria numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oi, Glória! Menino, como tá boa essa música contigo, viu? Foi feita uma roupagem bem diferente, 9L de forró. E com Roberto Viana, Pernambucano da qualidade, maestro. Ficou muito bom, essa música já está tocando Estamos lá na Trianon, tocando direto Que legal, qual o horário do programa? O programa vai lá todos os sábados às nove e meia às dez Meia hora do programa, mas muito gostoso A sua presença lá é dispensável Muito obrigada, viu? Ok, vem o dia que você pode ir no programa Vou fazer o programa todo especial com você Mas fique sabendo que sábado agora já estou tocando você Obrigada, obrigada Vou abrir o programa com você Como é o nome da música? É Roupas no Varal Roupas no Varal Eu nasci na roça, no sertão do Piauí E sei muito bem como estender roupa no Varal E tem o açude nessa música Sim, não, eles lavavam no rio, lá nas pedras É lá que eles faziam assim, tranquilo Qual o seu telefone para show? O telefone para show que eu não faço é 954078696 É o telefone do show que eu não faço, não tenho tempo para fazer Repete, repete É 954078696 Tá aí É o Calixto Reis Que está há muitos anos aí na batalha Ele está gravando melhor do que nunca Muito melhor com a voz agora É assim que a gente vai se aprimorando mais É verdade Parece que a voz vai melhorando A idade vai nos aperfeiçoando É verdade E com vocês mais um pouco de Calixto Reis Essa música fez muito sucesso com José Roberto Nos anos 60, 70, na jovem guarda Eita coisa boa, viu? Arma de vingança Vamos lá Pobre daquele Que gosta de você Pobre daquele Que pensaram em te amar Vou dar conselhos Façam de mim como espelho Gostei e sofri Perdi tanto tempo Estou acabado Você me iludiu Mas de vingança Não vou deixar Que engane a mais ninguém Vou até pregar aviso Por onde passar Você vai sofrer Vai sofrer Você vai chorar Vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Ou até pregar aviso Por onde passar Você vai sofrer Vai sofrer Você vai chorar Vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém 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 Eu não vou deixar Você enganar A mais ninguém Glória Rio Calixto Obrigado galorinha Prazer muito grande estar aqui no seu programa Meu amor Quando precisar É só convocar Gente Mas essa música Tá muito boa Contigo Rapaz Eu fiquei ali Esperando mais E já acabou Não é possível Já acabou É isso aí Vai sair no novo CD Eu acredito que até julho Final de julho De julho pra julho Julho pra julho Essa música já está rodando Se Deus quiser Que legal 20 músicas Parabéns Tem 12 músicas inéditas E o resto As regravações Que foram sucesso Muito bom Pra show é uma beleza Ah sim Tranquilo Eu regravei uma música Que não vamos tocar hoje Claro Fez muito sucesso Eu gravei com a minha professora De direito penal Eliana Martins Cantora portuguesa Sim Ficou muito bonito Alguém me disse Ah que curioso Essa música Ela foi muito sucesso Na voz de Altema Dutra Ela é essa música De Evaldo Gouveia E Jair Amorim Alguém me disse Alguém me disse Que tu andas Novamente Ficou muito Muito bonito Essa música É uma cantora portuguesa Ela é cantora de fado Vou trazer um dia aqui É cantora de fado Da melhor qualidade Mas Ela nasceu no Brasil A mãe dela Era prima do Belchior Foi famoso Cearense E as raízes dela De Portugal Por parte do pai E mais uma cantora Da melhor qualidade Advogada E professor De direito penal Da FMU Uma Excelente Sumidade É Exato Tranquilo Eu vou trazer um dia Aqui no seu programa Para ela cantar E para nós cantarmos junto Alguém me disse Alguém me disse Um beijo no coração Fica com Deus Glória Tudo de bom para você Obrigado querida Agora se o pessoal Começar a ligar E ir pedindo Depois que nós falamos Quem sabe Quem sabe Eu volto a fazer show Obrigado Beijo no coração de você Tudo de bom para você Sucesso Felicidades mil Você merece Beijo no seu coração Meu amor Tranquilo Tamo junto Calixto Reis É Calixto Reis Ou Calixto dos Reis Ah dos Reis Calixto dos Reis E agora eu vou chamar O meu convidado O convidado dele Também lá da Rádio Atual Benê Gomes Vem cá Benê Hoje você vem sem sanfona Né Vamos deixa eu ligar Benê Gomes Tudo bom menino Tudo bom agora Cadê a mão do coração Dá a mão do coração aqui Tudo bom Tudo saudade Calixto me pegou de surpresa Benê vamos lá na galera Vim hoje Eu ia marcar outro dia Mas aproveitei vim hoje Que a gente se conhece Foi bom A gente se reencontra né Se reencontra E aí está trabalhando muito É na realidade Eu acabei de lançar Um CD novo Com 24 músicas Que tem 18 inéditos Certo Comecei há pouco dia Estou começando a percorrer Aí eu vim fazer uma divulgação Muito bom Obrigada por estar vindo Estamos aí Estamos correndo atrás Vamos cantar? Vamos Benê Gomes Para você Uhul Carlos cantou de madrugada Mexeu com a minha mente Que Deus me deu Carlos cantou de madrugada Foi bem naquela hora Que Cristo nasceu Carlos cantou de madrugada Mexeu com a minha mente Que Deus me deu Carlos cantou de madrugada Foi bem naquela hora Que Cristo nasceu Cantou o galo grande Pequeno galo pé Seu canto é divinamento A minha fé Vim de uma cidadezinha Do interior E na casinha que eu morava O galo cantou Pesada a dificuldade Lá do meu lugar Mas na casinha que eu morava Tinha um galo pra cantar Na cidadezinha do Araticu Fica lá no estado Do meu Ceará O galo cantou de madrugada Mexeu com a minha mente Que Deus me deu O galo cantou de madrugada Foi bem naquela hora Que Cristo nasceu O galo cantou de madrugada Mexeu com a minha mente Que Deus me deu O galo cantou de madrugada Foi bem naquela hora Que Cristo nasceu Em cada casa tem que ter um galo Pra cantar durante o dia e toda madrugada Quando ele canta tem poder de oração Conta a esquinha do bem e arrepende a maldição De manhã cedo ele desce do puleiro Ele é o chefe do terreno, sente o maior De manhã cedo ele desce do puleiro Cacicando com as galinhas fazendo corococó Corococó, corococó De manhã cedo ele desce do puleiro Fica ruidando as galinhas fazendo corococó Galo cantou de madrugada Mexeu com a minha mente que Deus me deu Galo cantou de madrugada Foi bem naquela hora que Cristo nasceu Galo cantou de madrugada Mexeu com a minha mente que Deus me deu Galo cantou de madrugada Foi bem naquela hora que Cristo nasceu Cantou um galo grande, pequeno galo Zé Seu cantor é de empinamento, minha fé Vim da cidadezinha do interior E na casinha que eu morava o galo cantou Pesada dificuldade lá do meu lugar Mas na casinha que eu morava tinha um galo pra cantar Fica na cidadezinha do Araticã Fica lá no estado do meu Ceará Galo cantou de madrugada Mexeu com a minha mente que Deus me deu Galo cantou de madrugada Foi bem naquela hora que Cristo nasceu Galo cantou de madrugada Mexeu com a minha mente que Deus me deu Galo cantou de madrugada Foi bem naquela hora que Cristo nasceu Em casa a casa eu tinha que ter um galo Pra cantar durante o dia toda madrugada Quando ele canta tem poder de oração Bota a esquinha do bem e arrepende a maldição De manhã cedo ele desce do puleiro Ele é o chefe do terreno Sente o maior De manhã cedo ele desce do puleiro Fica ficando com as galinhas fazendo corococó Corococó, corococó De manhã cedo ele desce do puleiro Fica arruidando as galinhas fazendo corococó Benê! Benê! Mas Benê, que música! Tá gostosa, Benê! Benê Gomes Está muito gostosa essa música Você está cantando rapidinho, né? Põe aí Como nós estamos com o estilo O pessoal está fazendo muita coisa Fora do normal, meio apressado Eu quis fazer um pouco mais apressado Olha a capa do CD Onde a gente compra esse CD? Esse CD está em quase todas as lojas Estou passando para as lojas Tem por exemplo Se você for na loja No Castelíbero Tiano mandou Passou a loja Não sei se está ainda funcionando Mas em São Paulo você vai procurando Qual é a gravadora? A gravadora é a Sanfa Gomes Esse disco está muito bom As pessoas procuram ele por aí Vai gostar Você arrasta a pé, legal Tá bom O telefone para show qual é, Benê? O telefone é o 77-55-7016 É celular? É celular É 11-9-7-55-7016 Tá ótimo Vamos cantar? Vamos cantar mais um aí Mais um pouquinho de Benê Gomes Programa Glória Rios e você É sanfoneiro Gente, ele se apresenta sempre tocando E hoje ele veio sem a sanfona Mas ele está muito bem Não, a gente, o sanfoneiro tem uma... Está se achando, né? É uma coisa, quando você vai cantar... Sozinho Mas você está ótimo Está ótimo Benê Gomes Isso Pra você Programa Glória Rios e você Só falei Puxa o fole Bota o fole pra rocar O rocado desse fole Faz a gente se animar Eu ando em uma leve e meia Pra poder aqui chegar Onde tem farra eu vou Eu faço tudo e chego lá Onde tem farra eu vou Eu faço tudo e chego lá Eita, sanfoneiro bom Eita, sanfoneiro macho Ele toca em qualquer tom Toca nos oito, cento e vinte e baixo Eita, sanfoneiro bom Eita, sanfoneiro macho Ele toca em qualquer tom Toca nos oito, cento e vinte e baixo Eita, sanfoneiro bom Fole, bota o fole pra rocar O rocado desse fole Faz a gente se animar Eu ando em uma leve e meia Pra poder aqui chegar Onde tem farra eu vou Eu faço tudo e chego lá Onde tem farra eu vou Eu faço tudo e chego lá Eita, sanfoneiro bom Eita, sanfoneiro macho Ele toca em qualquer tom Toca nos oito, cento e vinte e baixo Eita, sanfoneiro bom Eita, sanfoneiro macho Ele toca em qualquer tom Toca nos oito, cento e vinte e baixo Programa Glória, Deus e você Benê Gomes Menina, esse disco tá bom demais Vamos ligar aí, vamos ligar Forrozinho, bananado Esse forró É, de quem é? Esse forró é com o Luiz Gonzaga, né? É com o Luiz Gonzaga Você regravou É, eu regravei Eita, forrozinho bom É, é uma música muito boa Música dançante É o forró verdadeiro, né? Nossa Quero mandar um abraço Aproveitar a tua presença E do Calixto Mandar um abraço Pra Cristina Abreu E ela Ela fez uma cirurgia E tá se recuperando E Eu tô cobrando sempre Pra ela vir aqui Quem sabe um dia ela vem, né? Visitar o programa Né? É isso aí Quando ela vier Eu vou convidar vocês Inclusive Pra matar a saudade Meu disco tem uma parte aí Do forró do CTN Que fala o nome dela É, que legal Que legal Então, Glória Rio Seguinte Igual você perguntou Do CD O CD saiu agora Eu tô distribuindo ele, né? A Sampa tá distribuindo Algumas lojas já tem Mas a pessoa entrando no Facebook Em outros lugares Ela vai ver O disco, né? E só procurar na loja Se não tem um caba de compra Pra vender Benê Gomes É Benê Gomes Ou Benê do Acordeão? Não, é Benê Gomes Benê Gomes Naquele tempo era Benê do Acordeão E depois que eu gravei Sem o senha Agora tá se apresentando Sem a sanfona Pra mudar um pouquinho, né? É, claro Não, eu não é o Como o Calixte me Chamou assim Foi de repente Isso Eu não quis falhar Porque Eu te devo muito Imagina Te devo muito assim Porque a gente se conhece Há algum tempo E você Teve programa de rádio Sempre me apoiou Imagina E eu digo Eu vou na Mas fez bem Fez bem Acaba macho Não corre com medo de nada não Tá bom E a gente Nossa música Tá se acabando Com tanta gente Fazendo Que legal Então a gente Faz isso com amor Se pintar dinheiro Ou não pintar A gente tem que correr atrás Assim mesmo É claro Eu quero agradecer A sua presença E convocar você Pra voltar mais vezes Tá bom? Com certeza Quando eu vim aqui Vou trazer a sanfona Vou trazer triângulo Vou trazer zabumba E o negócio é diferente Eita festa boa Abraço Obrigada Sucesso Tudo de bom Seja muito feliz Obrigado Pelo O apoio E a chance Que você tá me dando aí Imagina Tudo de bom Tá bom Benê Gomes Esse cabra sabe tudo E agora gente Pode dar o microfone Pra ele Viu Benê E agora gente Vamos Estávamos com saudade Porque ele viajou Foi pra longe Ele não para gente Ele não para A casa dele é um mundo Eu estou falando De Maurício Cardim Vem pra cá Cadê Cadê os posters Os postais Eita Que forró bom Eita Que forró bom demais Eita Forrózinho bom Eita Forrózinho Tudo bom? Muito bem E tu chegou na hora Do forró Eita Meu Deus E aí O que você anda fazendo? Por onde você anda? E estou aqui novamente Para te ver Olha Mudei a passagem Para amanhã Para vir no seu programa E muito agradecido Por Não Está de cabeça Para baixo No convite Está aqui presente Com você Com o pessoal Olha A sua vinda aqui É sempre Muito boa Eu separei os postais Que eu vou olhar Sobre a É Olha só Olha Esse é o carro-chefe? É Ai que lindo Mostre pra lá Mostre pra lá Quem? E se alguém quiser comprar Um pouco A coleção toda Com quem que fala? E o telefone Qual é? É 75 992 23 79 08 Repete Peraí Vamos ver aqui Agora sim Opa Valeu Vamos lá 75 992 23 7908 Bahia E se o prefeito De alguma cidade Ou melhor ainda Quiser que você vá Fotografar a cidade Ou qualquer lugar Do Brasil Da América do Sul Da América Latina Fala aí o telefone Bem devagarinho 75 992 23 7908 E se procurar na internet Maurício Cardinho Fotógrafo Cartões postais Coisa assim né Sempre tem as informações Vai encontrar É bem divulgado O meu trabalho Porque eu represento Um pouco Do nosso país Através do cartão postal Né Sim Essa cultura mundial Que não pode Deixarmos acabar Porque faz parte Da Da minha trajetória Do turismo Da cultura Você só viaja né Também né Não casou Você muito Não casou Casei com a carreira Como vocês dizem Que coisa gente Ele viaja Ele está no lugar Daqui a pouco Ele já está em outro Fotografando sempre Isso Há 39 anos É um prazer Ser fotografada Por você Eu também É um prazer ter você Como modelo Olha Já Quem você fotografou Lembra de alguém Centenas né Calbi Peixoto Vandeleia Rosemary Angela Maria A nossa amiga Joelma 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 Jovem Guarda Ela mandou um abraço Estive com ela Segunda-feira Almocei com ela Convidei Mas ela estava compromissada Ia para o Rio hoje Aí eu tenho um convite Para você Muito especial Sim Ô Noêmia Noêmia Alves Lá da TV De Alagoinhas Ô Noêmia Fez um convite Para fazer um especial Com você De uma hora Mas como Se eu não vou para lá Pois é Dá um jeito Eu participei Do programa dela Uma hora Onde é mesmo A Alagoinhas Próximo de Feira de Santana Bahia Ah Bahia Ah e o Célio Magno Também Que toca sempre Porque é bom de música Não é Célio Magno Aqui ó Glória Rios Um beijo para vocês Obrigada por vocês Me tocarem E o Célio Magno É o Célio Magno Da Rádio Online Do Brasil Legal Muito obrigado É uma rádio maravilhosa Eu sou muito agradecida Porque eu não estou Na grande mídia E vocês me tocam assim Eu fico agradecida Isso é muito bom Muito gratificante É verdade E sucesso no trabalho de vocês E o Raimundo José Também mandou um abraço Eu estava com ele há pouco Um beijo para você Seu ingrato Você me abandonou Viu É muita gente Se for parar Se não vou É E ele está fazendo muito show Está fazendo show Com a Rosana Célio Selma Rosana Como é aquela antiga Cibonei A Silvana Silvana E hoje estaria no show Da Silvana também Olha Cibonei Fotografando lá Os meus olhos Olha Aquela mulher canta Aquela mulher canta demais Se Deus me ouvisse Foi o primeiro Se Deus me ouvisse Muita gente conhece Como uma dupla Se pra mim Aquele que eu amo E que um dia pastiu Levando a tristeza Junto de mim Vamos gravar um vídeo É brincadeira Ela é uma voz Cristalina Linda 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 Ela não é tipo Ela usa o show dela Hoje É Eu não vou poder ir Já tenho compromisso Mas manda um beijo pra ela E eu vou ter o maior prazer Em recebê-la Sei que não sou grande Mas Eu gosto muito dela Eu sou fã daquela mulher Eu era adolescente É Eu ficava cantando Aquela pombinha branca Como é que é a pombinha Pombinha branca Sinto saudade Daqui a pouco Vão querer me lançar É brincadeira Não tem nenhum do artístico É demais Olha Eu agradeço você Por ter vindo Sempre que estiver em São Paulo Quiser vir ao programa Venha Prazer enorme Sempre será bem-vindo Só quero que você Depois prepare direitinho Pra gente tirar uma foto Com os principais Que você quer Tá bom? Esse aqui é o mais novo lançamento E tô em busca aí Pra novos lançamentos Então é isso pessoal De cultura, turismo Por favor me contate Que será de muita importância Contatar-me E farei uns belos trabalhos Você tem que ir à Colatina Colatina Pois é E eu tenho que postar O livro de Colatina E a lançando Há mais de 15 anos Aquele prefeito é maravilhoso Lá no Espírito Santo É Colatina Nossa Joelma querida Ela vai visitá-lo agora A Joelma Bom saber Obrigado pela dica Você tem que ir lá Falar com ele E eu só quero um motivo Pra viajar Não Eu sou fã dele Quando eu chegar perto dele Eu vou beijar a mão dele Ele tá fazendo um trabalho lindo Maravilhoso Lá em Colatina Ele vai pro canteiro E faz o jardim Ele vai pintar Chama o povo E pintam as pontes E fecha o ano Com dinheiro no cofre Olha que maravilha Maravilhoso Porque na época Que eu tive os postais Lançados em Colatina Foi através de uma editora Vá com ele Lançou dez postais Você podia viajar Dez modelos Você podia viajar com a Joelma agora É mas eu preciso ir amanhã Mamãe tá me esperando Ô mamãe tô indo Falei que hoje Dei pra amanhã Um beijão Um beijão pra sua mãe Anália Se anália não quiser Eu vou só Tá bom menino Tudo de bom Deus abençoe sempre Muita paz Luz E canções Pra você também Valeu Sucesso Obrigado Se a gente for conversar Vai conversar a tarde toda Eu e ele Muito assunto E agora Eu vou chamar Esse moleque Que eu acho Que é um moleque Moleque do bem Olha o que ele fez pra mim Ele faz Viu gente Se você tiver ouro aí em casa Leva que ele faz E faz bonito Faz bem feito Tony Adão Vem pra cá Pois é Oi Glória Como é que vai Tudo bem Como é que você tá Você tem que fazer uma música Agora eu estou bem Você tem que fazer uma música assim Ô Glória Viu Sua música Faça a música Olha lá Próximo CD Vai gravar uma minha aí Viu Tá certo Tá certo Mas eu agora Como eu tô dura Eu falo com os compositores Só gravo de quem Me ajuda na produção A gente dá um ver Porque o negócio Tá feio O negócio tá feio Deixa eu te falar Brincadeira Mas assim As pessoas falam Ah você tá gravando isso Aquilo Eu gravo o que eu quiser Eu pago pra gravar Né não Ô Glória Mas aí você já quer demais Porque você tá falando Vou cobrar do compositor Pra gravar né Eu já sou o contrário Eu pago pro compositor Me dar música Som 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 Tá um pouquinho baixo Não é vovô É a gente paga E olha que eu tenho Uma voz daquela Assim pra falar Cantando nem tanto Sabe por que Que a gente paga Pro compositor Porque é a obra Prima do compositor É verdade Daquilo que ele Que Deus deu Pra ele ganhar Ganhar a sua vida né Rapaz se eu ganhasse Pelo menos 5 reais Em cada música Eu tava bem Eu tenho 580 músicas Agora que eu tô começando A soltar Ontem eu tive Mandar um abraço Pro Caju e Castanha Que estava lá No meu ateliê ontem Falou que quer gravar Uma música minha Agora o pessoal Tá começando a me procurar Graças a Deus Que bom né Tá aparecendo né O trabalho De repente o Caliço O Caliço só grava sucesso Aquele que já estourou No Brasil inteiro Não mas ele grava a sua Mas eu vou pensar No caso dele E fazer uma música bonita Pra ele Ele grava Mandar um abraço Pra Graça de Lima Beijo grande E ela tá assistindo agora Ali o Tá Neve A gente tava lá Falando com a gente Online Graça Venha cantar aqui viu Próxima vez eu trarei A Graça aqui Tá bom E ela mandei uma música Nova pra ela Quem sabe ela tá estreando aqui Isso Tá bom Vamos cantar Vamos embora então Tony Adam Pra você Solta aí vovô Uh coisa boa Programa Gloria Reus E você Eu me cansei dessa vida de solteiro E decidi que eu quero me casar Tô procurando a minha cara Metade Felicidade Juntos vamos encontrar Sou dedicado Carinhoso E compreensivo E quando amo Amo mesmo pra valer Todo esse amor Eu quero entregar alguém E esse alguém Tem que me corresponder Vai ser bom Muito bom Dormir e acordar agarradinhos E amar Amar Daí receber muito carinho Mas vai ser bom Muito bom Dormir e acordar agarradinhos E amar Amar Daí receber muito carinho Programa Gloria Reus E você Eu me cansei dessa vida de solteiro E decidi que eu quero me casar Tô procurando a minha cara Metade Felicidade Juntos vamos encontrar Sou dedicado Carinhoso E compreensivo E quando amo Amo mesmo Pra valer Todo esse amor Eu quero entregar alguém E esse alguém E esse alguém Tem que me corresponder Vai ser bom Muito bom Dormir e acordar agarradinhos E amar Amar Daí receber muito carinho Vai ser bom Muito bom Dormir e acordar agarradinhos E amar Amar Daí receber muito carinho Mas vai ser bom Muito bom Dormir e acordar agarradinhos E amar Amar Daí receber muito carinho Vai ser bom Muito bom Dormir e acordar agarradinhos Eita coisa boa E dormir agarradinho é muito bom Rapaz e com o frio que tá vindo aí logo logo Aí que vai ser melhor ainda Vai ser bom Muito bom Dormir e acordar agarradinhos E amar Amar Muito boa essa música Maravilhosa, viu? Deixa eu mandar um monte de abraço aí Que tem um monte de gente te vendo uma hora dessa É, coisa boa Recílio Lula Ney O Antônio Carlos Tem um monte de gente te vendo É outro Lula, né? É, Lula Barreto É meu baixista Vai estar tocando lá no varanda dia 27 desse mês A partir das 19h30 Espero que você esteja lá E a nossa fotógrafa ali Nélia Maria Oficial Pra tirar umas fotos nossas também lá Tá certo Vamos sair bonito na foto lá Se Deus quiser Escute E você vai viajar esse ano? Tô viajando Viu? Dia 12 eu estou em Minas Gerais Eu e o Sabiá Fala assim, mandar o antigo Sabiá Que hoje é Juliano Costa Aí Juliano, um abraço pra você, meu irmão E a gente vai pra Minas Gerais Esqueci o nome da cidade Ele vai fazer um show lá E eu vou fazer um away com ele também Prega queijo, hein? Prega queijo Vamos ver Se eu passar no lugar É difícil passar em Minas Não encontrar queijo Mas se eu passar lá e encontrar Quem sabe a gente Traz lá uma tonelada Ei, meu Deus do céu Tony, qual é o telefone pra show? São Paulo 99 561 511 Pra fazer show Ou pra fazer o seu anel A sua aliança Esse é um outro lado do artista Quando eu não estou compondo E cantando Eu estou aqui, ó Fazendo as joias É lindo, gente Isso aqui parece uma cobrinha E você sabe que eu gosto Das duas profissões, viu, Glória? Eu estou indo pra música Mas a joia é uma outra paixão Que eu tenho Demorou pra me encontrar, né? Porque eu tenho outras profissões Eu sou formado em eletricidade Não tem nada a ver E outras profissões que eu tenho Mas a joia é uma coisa Que me atrai muito fazer Qual é o seu signo? Eu sou leão Leão 22 de agosto Legal Não pergunte a idade não Que eu sou novo ainda Não, não Somos novos Somos novos Escute Vamos repetir o telefone Para as pessoas Te contratarem São Paulo 99 561 511 Vamos cantar? Vamos mais uma, então? Isso Aí, vovó Ela quer Tony, Adam Pra você Ela fez coleção de namorados Na terça com o Reginaldo Na quarta com o Samuel Na quinta ela saia com o Vito Na sexta com o Brito E no sábado com o Léo No domingo comigo ela saia Na segunda de ressaca Era a vez de Manuel Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai Ela não sabe quem é Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai Ela não sabe quem é E agora com o filho nos braços Diante do fracasso Ela não sabe o que faz Vive lamentando a sua sina Na casa dessa menina Leva grana, ninguém vai Com vergonha no portão Ela não sai Como é que pode ter Uma criança tanto pai Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai Ela não sabe quem é Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai Ela não sabe quem é Comigo não, hein Tô sempre prevenido Pode fazer DNA Tô fora Ela não fica sem Ela fez coleção de namorados Na terça com o Reginaldo Na quarta com o Samuel Na quinta ela saia com o Vitor Na sexta com o Brito E no sábado com o Léo No domingo comigo Ela saia na segunda De ressaca Era a vez de Manuel Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai Ela não sabe quem é Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai Ela não sabe quem é Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai Ela não sabe quem é Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai E ela não sabe quem é Ela fez coleção de namorados Na terça com o Reginaldo Na quarta com o Samuel Na quinta ela saia com o Vitor Na sexta com o Brito E no sábado com o Léo No domingo comigo ela saia Na segunda de ressaca Era a vez de Manuel Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai E ela não sabe quem é Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai E ela não sabe quem é Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai E ela não sabe quem é Filho de todo mundo É o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai E ela não sabe quem é Filho de todo mundo é o filho dessa mulher Perguntam quem é o pai e ela não sabe quem é Quem é o cantor? Tony Adam! Mas menina tá bem feita essa música Surpreendi Deixa eu falar um negócio Essa música aí, não sei se você conhece ele É um grande amigo do Paulo É compadre dele, é do José Rick Varnem Que ele toca a tua música todo sábado e domingo na rádio Morada do Sol em Dayatuba É o José, um grande amigo nosso Muito obrigada Aí eu tava com um disco muito sério Eu falei assim, deixa eu mudar um pouquinho e botar uma coisa assim mais pimentada aí E peguei essa música É o retrato, antigamente era o retrato da mulher nordestina Que não casava, não tinha emprego Ela tinha que se submeter a ficar com alguém Pra sustentar as primeiras crianças A mulher ficava grávida, o cara ó Se mandava Se mandava E essa mulher era discriminada demais Uma discriminação em todos os sentidos E o pior de tudo é que ele disse que esse caso é verdade É É É, tem muito Agora, hoje em dia Hoje em dia Elas não querem tantos assim É verdade Mas tem, as histórias se repetem Mas hoje elas são elogiadas É verdade É São as primas, as meninas É Principalmente as artistas São muito elogiadas É verdade Mudou o mundo Mudou Mas ainda bem que não estão sendo discriminadas né É verdade Glória, eu quero te agradecer pelo convite mais uma vez E dizer que o culpado tá ali Calisto do Reis Calisto Me convidou, me intimou pra vir com ele aqui Falou, Tony, vamos fazer o programa da Glória Fez bem É Que eu gosto de você falar e tal Esse é um irmão, um amigo Uma pessoa que admiro muito E assim, tem um carinho enorme por mim Tá sempre me chamando pra ir no programa dele Na Rádio Trianon Que é sempre uma satisfação também Ele, o doutor lá Como é o doutor? Pierre Tony Adam Mas você não precisa nem marcar Venha e pronto Muito obrigado Deus abençoe sempre Por isso que você tem tanto sucesso ele também Por causa desse coração generoso que vocês tem Tá bom? Os amigos eram pra estar juntos né Deus abençoe sempre Saúde, paz E o resto a gente faz É verdade Com Deus Tchau, tchau Muito sucesso pra você Tony Adam Tony Adam Tony Adam Coração grande Um grande profissional Uma pessoa fantástica Muito divertida Uma pessoa do bem Tony Adam Tony Adam Tony Adam do bem Olha, agora eu vou chamar outro que aprendi a gostar desse menino Ele ainda tá meio tristinho Que perdeu Que perdeu O irmão O irmão de coração É a mulher É a mulher A mulher desse irmão É sua empresária Era seu produtor Seu conselheiro Seu tudo Que é o Marciano E eu estou falando de Hinaldo Lima Um bom lugar pra ele Que esteja com muita luz Porque ele merece Exato E a gente Continua A tristeza fica Mas a lembrança pra sempre né É A gente tá sempre aí lembrando dele Vai lembrar pro resto da vida É verdade Se a vida tiver E já tá fazendo show Você deu uma parada por causa disso né É, nós deu uma parada né Glória E agora nós estamos retomando né A carreira Porque ele ia querer que você continuasse É, exatamente Ele era uma pessoa que Sempre pra cima Sempre né Vamos e vamos E é o que você falou Ele gostaria sim Que a gente continuasse firme E é o que nós vamos fazer E levar o nome dele Sempre Pra não deixar esquecer De jeito nenhum Né A música não pode ficar sem Ouvir Porque o Marciano É um dos cantores Um dos poucos cantores Que o Brasil inteiro Conhece as músicas É É verdade Qualquer lugar que você chegue Menor que seja a cidade Ou local Alguém conhece uma das músicas Do Marciano É Então deixou assim Uma história Muito bonita Muito bonita É É um legado E nós temos que continuar Que dá É Vamos cantar Vamos lá Hinaldo Lima Pra você com muito carinho Vamos lá Vamos lá É É Mural Muito prazer em rever Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheio de vida Eu ainda falo de flores Eu ainda falo de flores E declamo seu nome E declamo seu nome E mesmo meus dedos me traem E diz com seu telefone Se falo do mar Que quito Para o meu passado Dois Eu sei, daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Eu sei, eu sei, não devia dizer-lhes perdoar Bem que alguém me encontrara e sorrida uma boca Mas não venhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei de me amar Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu É minha cara, eu mudei de me amar outra vez é meu Mas é isso né Então agora você vê essa música foi uma dos grandes sucessos do Marciano Muito lindo E hoje a gente escolheu realmente duas músicas pra fazer uma homenageagem pra ele Que esteja com Deus Todo-Poderoso Ao lado dos anjos, cantando aí E ciente de que cumpriu a sua missão aqui Da melhor forma possível E tenha muita luz Muita luz, né É verdade, ele realmente cumpriu Cumpriu a sua missão A gente, a gente fala A tristeza é muito grande Mas todos nós iremos Deus que sabe todas as coisas A gente tem que Cada um tem o seu tempo, o seu dia Exatamente Assim como nascemos cada um num dia Iremos também Tá determinado, não tem escapatório Exato Feliz daqueles que tem a oportunidade, a sorte De deixar um trabalho Como ele deixou aqui no nosso Brasil, né É verdade Qual o seu telefone pra show? É o 999818013 999818013 Falar com a Alexandra Tá certo Beijo grande, Alexandra Força Força, porque Deus Não sabemos de nada Mas Deus sabe tudo O porquê de tudo É isso mesmo, né Leve um abraço pra seu filho Muito obrigado Tá bom? Obrigado, ele mandou um beijão pra você também Obrigada, qual é o nome dele? João Marcos João Marcos Sucesso, viu menino? Vamos cantar? Vamos cantar mais uma Vamos lá Vamos lá Hinaldo Lima Amaral TV Amaral TV A qualidade do que você vê Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Mais que você me pede na carta que eu desapareça Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ouve mata o ciúme Mata esse amor ouve mata o ciúme Mata esse amor ouve mata o ciúme Programa glória, amigos e você Mata esse amor ouve mata o ciúme 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 Pois é Oh meu Deus Música tão linda Muito bonita Marciano você foi o máximo Um dos grandes sucessos do Marciano Pois é E é o que eu falei Vamos continuar Prestando as homenagens O povo jamais esquecerá Com certeza Claro O Brasil aprendeu a gostar, a respeitar O grande Marciano Estava sempre de branco, né? Sempre, é, exatamente Sempre Impecável, né? Todas, é Carro branco, roupa branca Adorava o branco, né? E por isso que está no lugar Hoje, bonito É verdade, é verdade E não, eu só tenho a agradecer A sua presença aqui Você não pode me abandonar Tem que ser que está perto Jamais, muito obrigado Não me abandone De jeito nenhum Eu que agradeço Fica com Deus, muito obrigado Obrigada Sucesso cada vez mais Muito, 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 muito sucesso Obrigado, gente E não, do Lima O programa hoje foi só de fera Fera, fera, viu? E eu quero homenagear uma fera Que está em casa Que é o Genival Costa O Genival mudou a carreira De muita gente Ele Ele produziu Eu fiz o Lucas Alencar Com uma música Ritmo da Chuva Que ele fez as pressas Para mim Eu vou até fazer mais rapidinha, né? Porque ficou Bem lenta Do jeito que é original Mas como eu sou muito rápida Eu gosto mais rapidinho Mas foi um sucesso Lá no Lucas Alencar E hoje Falando do Do Genival Costa Para poder chamar Essas meninas Porque ele está produzindo Todo o trabalho delas Atualmente Vovô Vovô, estamos Estamos Vovô, estamos certinhos aí? Ah, então tá E por isso Para homenagear O grande cantor Compositor E produtor De uma grandeza Tão grande O Genival Costa Eu vou chamar Essas meninas Olha aí O microfone Sim Pega esse aí Irmãs Volpi Vem pra cá Oi Que bom Aqui de novo Com você Vestir azul Meu Deus Minha sorte até mudou É, olha aqui Nós fizemos fazer uma homenagem Para tua irmã Olha lá que tirou essa foto Foto da Nélia Maria É verdade Olha isso Maravilha Foi tirada aqui Pois é E aí Eu vejo vocês em tudo Quanto é canto Faz show ali Faz show aqui No teatro Martins Pena Em todo canto É isso, dia 10 nós vamos estar lá Meu Deus Estamos trabalhando Então Aproveitando essa fase Verdade Tem que aproveitar Porque tá muito boa Tá boa mesmo Mesmo você também Tá aí botando a boca É Eu tô devagarinho Mas tô Mas tem que ir devagar Não, eu acho que quem faz uma base boa Como você fez Ixi, vai longe Olha, quando eu morrer Vocês tem que chorar, hein Ai que horror Credo É Quem não chorar Eu ia puxar a perna Ai que horror Vai ficar pra frente Pra sempre Uh, Deus me livre Deus me livre Agora a gente fica muito A gente fica assim Toda campengando, né Não Não Vamos ficar muito, muito Não Vamos continuar forte A gente tem que rezar Pra que Deus nos faça forte Pra fazer alegria De outras pessoas É, verdade Vamos cantar? Da nada Vambora Vambora Irmãs Volpi Vamos lá Pra você Uma noite Dia nos conhecemos Junto ao água azul De Pacari Tu cantabas triste Por o caminho Viejas melodias De Guaraní E com o bruxo De tus canções E vai renacendo Tu amor em mim A noite Se deu de junho De tus bruxas manos Sentir o calor Que com tus caricias Me deu o amor O amor Donde estás agora Niña rir E tu suave canto No chega a mí Donde estás agora Minha ser te adora com frenesí Todo te lembra de dulce amor Unta ao lago azul, em Pajaraí Bebe para sempre, de amor te chama Cunhacaí Tandada E con el embrujo de tus canciones E vai renacendo o amor em ti En a noite no se define ilumio De tus brancas manos sente o calor Que con tus caricias midió o amor Donde estás agora, Cunhacaí Que tu suave canto no llega a mí Donde estás agora, mi ser te adora Com frenesí Todo te lembra de dulce amor Unta ao lago azul, em Pajaraí Bebe para sempre, de amor te chama Cunhacaí Programa Gória Rios e você Irmãs Irmãs Volpi Você não sentiu vontade de dançar não? Senti Senti Dá uma vontade O pessoal está dançando ali Está dançando todo mundo Nossa, mas linda demais, né menina? Bonita demais Teve várias versões dessa música aí, né? Vários cantores, cantoras Mas a de vocês está muito bonita Está linda, linda, linda Genival Costa Genival Costa É, Genival Nosso protetor, viu? Com certeza Verdade Porque ele capricha, né? Ele capricha Ele é exigente Ele é muito exigente Então, ele não quer Quando não sair do gosto Que ele acha que está afinado É, verdade Ele não para, né? Tem que ser assim Tem que ser assim, né? Eu acho que é Eu acho que, como o Maria da Glória falou Agora a gente tem um CD Que vale a pena Que vale a pena, né? Legal Vamos ver Está para sair aí Já estamos vendo as fotos Demorou, mas vai sair bonito Vale a pena, né? Tira fotos ali com o cardíaco De repente Tiramos lá fora Prazerimento conhecê-lo, né? Viu? E o telefone para show, qual é? 26850243 Repete Repete 26850243 Você viu a voz dela? É óbvio, gente Voz impostada, né? Mas está linda essa camiseta, viu? Muito linda Aí a gente viu essa foto Vamos fazer uma homenagem para a Nélia Para a Nélia É verdade Nélia Maria Foi tirada durante o programa aqui, não é? Foi tirada essa foto Nós vamos lá mostrar a camiseta Está vendo? Aí, ó Quem faz isso? Nélia Nélia Maria Está sempre atrás da gente Nélia Maria Verdade Sempre Quem quiser fotografar com a Nélia A gente só tem que agradecer as fotos maravilhosas, né? Olha Que ela tira A Nélia, qual o telefone, Nélia? Qual o teu telefone? Ah, o telefone é seu 9 8995 5847 Olha aí Liga porque ela faz uma foto, ó Linda É Faz, faz Foto Deixa a foto envelhecida Faz você voltar lá Os antigos, né? E ela tem, assim Uma visão maravilhosa, né? Para tirar foto Parabéns E o Maurício Cardim nesse palco Maurício Nós estamos conhecendo hoje, Maurício Nós estamos conhecendo hoje É Obrigada Assim com os artistas, hein? Olha Então tem que ficar assim com a gente também Já tá Vamos cantar? Vamos Agora é uma doa Genival Costa, nós dois Irmãs Volpi Vamos lá Pra você Danada Na primeira noite que te amei Não sabia o que fazer Para te agradar Teu corpo tão lindo eu Quis trafagar Meus desejos não Pude controlar E tudo aconteceu Entre nós Nós Começava ali O grande amor Que foi crescendo, crescendo Sem parar Como uma árvore perfeita Que alguém soube plantar E então aconteceu Tão de repente Gostar de você Me apaixonei Por você Meu amor Então aconteceu Tão de repente Gostar de você Me apaixonei Por você Por você Meu amor Me apaixonei Me apaixonei Por você Me apaixonei Por você Me apaixonei Por você Me apaixonei Meu amor Então aconteceu Tão de repente Gostar de você Me apaixonei Por você Meu amor Então aconteceu Tão de repente Gostar de você Me apaixonei Por você Nanada É a cara do Genival Ele é um eterno apaixonado Ele é eterno apaixonado Ele é apaixonado E ele tem umas músicas lindas Da composição dele também Verdade Quero chamar todo mundo aí Nélia Todo povo Meu Deus Meninas Obrigada Imagina Desejo o maior sucesso do mundo Pra vocês Obrigada É pra você também Que Deus lhe abençoe Vai longe Vai longe Olha eu quero ver você Um dia lá no teatro com a gente É verdade Vai criando coragem Vamos marcar Viu Que vocês tenham muito sucesso Muito, muito, muito Obrigada Da mesma forma que você deseja pra nós Nós desejamos pra você Obrigada É verdade Nós merecemos Merecemos É lógico Repete o telefone E o dia do programa De TV Então é 26850243 E o programa na TV SPL É duas vezes no mês A primeira terça e a terceira terça É meio confuso A partir das 20h É de 15 em 15 dias É de 15 em 15 dias A partir das 20h Tá ótimo Tá bom E quem quiser pode Pelo Face e pela TV SPL Isso Tá bom Então quem quiser ir é só entrar em contato Isso Com certeza A gente vai agendando Obrigada Viu meninas Fiquem aí que a gente vai terminar Todo mundo pra cá Todo mundo pra cá Vai chegando Vai chegando Pra gente se despedir Vai chegando Vai chegando Vai chegando Nessa tarde quentíssima Pelo clima e pelos corações dos amigos Ai que maravilha Tudo quentinho assim gostoso É verdade Gente por aqui nós vamos ficando Peço Peço que Deus nos conduza sempre Desculpa O calor me deixa mais rouco ainda E que a gente possa ser feliz sempre com a graça dele E até o próximo programa Obrigada Nélia Obrigada Boa Programa Glória Rios E você Rios Rios O balanço do mar Deixa o sol vir Deixa o sol entrar Tá friozinho aqui fora E o sol vai esquentar Deixa o sol vir Deixa o sol entrar Tá friozinho aqui fora E o sol vai esquentar Quero ver Marinho Rios Espero que me não você V Hora Não vou esquentar Se rios rios Vai erрей E o sol vai esquentar 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 e vai esquentar E o sol vai esquentar E o sol vai esquentar Deixa o sol vir, deixa o sol entrar Tá friozinho aqui fora E o sol vai esquentar Deixa o vento soprar Quero ver a rede balançar Quero o baço destas águas Quero ver o balanço do mar Deixa o sol vir, deixa o sol entrar Tá friozinho aqui fora E o sol vai esquentar Deixa o sol vir, deixa o sol entrar Tá friozinho aqui fora E o sol vai esquentar 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 Tchau, tchau.